Tchau. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 O que há? Criado como um exemplo da internet. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, e também se inscrever no canal. Se inscrever no canal, A gente pode ler o canal de atrai. Se inscrever no canal e-mail no canal. Tem a internet para poder e-mail no canal. E sempre temos a tira do canal de YouTube, quando era o canal de atrai, depois temos a tira do canal de tira do canal. mas no Amazon é uma opção. O que é feito? iPhone 11 Pro é o Equin. E o que é feito? Por quê? Não, vamos fazer isso. Esses são os promosos. Então, os profissionais estão se preparando. O que é o que você gostou? O que é? O que é? Tem que ser um측o que é um equinador. O que é isso? Tem que ser o crédito para receber o crédito. o que o que o que o que o que o Eu gosto de usar a piña entre seus carros, mas sim. Eu gosto de usar o iPhone 11 ou iPhone 11, mas tem muito cuidado em todos os carros. Não tem que ter a trust, mas não ter que ter a trust. Mas todos os carros falam se, Obrigado por fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí A gente tem que fazer isso, porque não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Então, o segundo dia tem que está podendo entrar no dia e ter uma registração. Para exatamente. Deberíamos vender 2 mil 5 mil Akanys com a gift card. Para saber e falar sobre a rede de disponibilidad, ele vai pedir as redes. Todos nos lembram que isso tem a casa da sua casa em casa. Enquanto, ela está na casa de um banco de um banco. Clivemos por isso ainda. Não cunha por qualquer outra com dinheiro. Mas a gente já sabe que tem uma ideia muito mais importante. Quando você está fazendo um trabalho, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Você tem um problema, você tem dinheiro, 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 você tem dinheiro. Oi, oi oi? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Obrigado por assistir. 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 Obrigado.